Que até pouco tempo, das 500 maiores fortunas do Brasil, perante a receita, 250 encontram-se na condição de isentas. Enquanto isso, um trabalhador que ganha 2 mil reais paga 12,5 de imposto, de imposto de renda, tributado na fonte. Enquanto isso, helicóptero, iate de luxo, não pagam sequer esse mês. Mas que sistema tributário é esse? Então nós estamos aqui para questionar toda essa situação. Nós não aceitamos o parcelamento de salários, até porque só do executivo parcelam os salários. Nós não aceitamos que os professores tenham um salário aviltante, que a gente não consiga levar desenvolvimento.